Bem-vindos, meus irmãos, aqui no Facebook, bem-vindos, meus irmãos, no YouTube, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela dedicação ao Evangelho de Cristo. O tema desta noite é, sem lei está morto o pecado, hum, já sei, vou desligar meu telefone amanhã, porque é um tema polêmico e é guerra, olha lá o que diz a epístola de Paulo aos Romanos e a nós, Romanos capítulo 7, versículo 7 e 8, vamos falar igual aquele nosso irmão, vamos ler, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás, versículo 8, mas, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, vergonha, porque, sem lei, está morto ou, esse é o tema da nossa mensagem, vamos fazer uma breve confissão, Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, na carne, a fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra, esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada fiada de dois gumes, esta noite eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo de Deus, congregando aqui pela internet, diga amém. Esta é uma palavra de conflito, para quem o evangelho está encoberto, para quem tem olhos iluminados, é sabedoria. Foi o que Paulo pregou em Roma, é loucura, para os que se perdem, mas para nós, isto é, a sabedoria de Deus. A igreja, precisa vender indulgências, a igreja vive disto, a igreja precisa te apresentar pecador, e o único meio de você ser salvo, não é apenas a graça de Cristo, você precisa cumprir regras, mandamentos, purificações, script pastorais, se filiar a uma congregação, e lá, obedecer as dogmas, aí, você deixa de ser um pecador. Só que, há diversas passagens, e que isto foi quebrado. Há o exemplo do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, nunca se batizou. O ladrão da cruz, nunca frequentou uma instituição religiosa. O ladrão da cruz, nunca deu dízimo, ele nunca, nunca, ele era um eleito, e todo o eleito vai confessar, porque é de Deus, não fica uma ovelha fora, ele disse que se uma ficar, se perder, ele vai até encontrar, nenhuma ovelha com esta relação, antigo pacto, se perderá, nenhum filho de Deus pode se perder, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, isto é uma das missões daquele que era o salvador. A teologia de Paulo, não é pregada na igreja, porque a teologia de Paulo, não enche cofre. A teologia de Paulo, enche as vidas, e não é do interesse dos pastores, em encher a tua vida. É interesse dos pastores, em encher os cofres da igreja. E que para que se encha os cofres da igreja, é preciso eu te apresentar imperfeito. E aonde você busca a perfeição? Na oração do pastor, no jejum que ele faz, na teologia que ele apresenta, sendo membro e se filiando a uma instituição, é assim que está o local que se chama igreja. Então a primeira coisa que você aprende quando entra dentro de quatro paredes, é que você é um perdido pecador, e que sem Jesus, você vai para o... Pronto. Está laçado o gado. O gado está laçadinho. Então eu preciso de Jesus, para deixar de ser um pecador. Só isso, pastor? Claro que não. Você tem que ser membro dessa igreja. Eu vou ser o teu pai na fé. Vou te purificar na água. Você vai ter que comer pão e suco uma vez por mês. E tudo isto é pouco se você não for um fiel. O alá. Agora o gado, além de laçado, está abatido. Ele não tem para onde correr. Se ele sair dessa manobra aqui, diz-se os colegas pastores, que volta mais sete demônios na vida dele. Ah, meu irmão, aqui ele dá tudo, ele é esfolado, arrancam a gordura, a lã, acabam com ele. Mas para sete demônios na vida dele, ele não volta mais. Então, Paulo chega em Roma e escreve isto que não é lido. Não é lido, porque estas palavras que você vai ler comigo, diversos versículos, liberta a mente. A verdadeira libertação não é num culto onde se grita gru, gru, gru. A verdadeira libertação chama-se metanoia. É aqui dentro, na mente. Você pode abrir a Bíblia para o crente, mas se ele não tiver a mente aberta, não adianta de nada. Ah, e tenho dito eu, a arma mais poderosa não é um fuzil AR-15, nem um tanque de guerra. A arma mais poderosa é esta. Com isto aqui, se domina nações inteiras. Haja visto o número de religiões que há por aí, em nome de Deus. Extraído de onde? Daqui. Que diremos, pois, disse Paulo em Roma, e digo eu a partir do Sarapuí. É a lei pecado? Paulo disse, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da? Então, a lei que se fala aqui não é a lei da Previdência do Brasil. Esta aqui é a lei de Moisés. Então, o que é que a lei me mostrou? Pecado. Disse Paulo, que eu não teria conhecido o pecado, se não fosse por intermédio da lei. Então, como é que Paulo conheceu o pecado? Por intermédio da lei. Porque a lei apontava a transgressão. A lei apontava o pecado. Disse ele, pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Ora, nós estamos aqui esta noite. Não há nenhum mandamento dizendo que isto aqui é crime. Posso pegar a vontade. Sim ou não? Sim. Se fizerem uma lei semana que vem dizendo que isto é crime, quando eu pegar, eu estou transgredindo uma lei. Então, a lei que fizeram me fez e me apontou o que é uma transgressão. Então, a lei de Moisés mostrou o que era cobiça. Então, ele passou a ser um transgressor. E é por isso que o tema desta noite, lá no versículo 8, Paulo diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo Exu. O pecado, tomou ocasião pela caninha da roça. É caninha da roça, tem ainda? No meu tempo tinha. Tem? Tem ainda. É. Vê lá, hein, varão. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. E vem o tema esta noite. Disse, Paulo, é Roma que sem lei está morto o pecado. Ora, se você está numa reunião aqui na sua casa, na rua, na chuva, na fazenda ou... E lá não tem lei, o pecado lá está o quê? Morto. Então, eu não posso chegar numa reunião e falar, pecadores! Por quê? Porque não tem pecado lá, o pecado está morto. Sem lei, está morto o pecado. É, mas é... É, é, é... Alô? Não tem é. Ou você acredita no que está escrito, ou você está contra Deus. Quem com ele não a junta, espalha. Isso não é o sítio do pica-pau amarelo. Aqui não tem mimimi. Aqui é evangelho. É o que está escrito. Diz que sem a lei, está morto o pecado. Ele disse no versículo de número 9, tem aí. Outrora... Ele, Paulo, sem a lei eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. Então, se eu tirei a lei, o pecado está morto. Não há pecado na tua vida. Ele está morto. Acabou. Morto, está morto. Não respira, não come, não fala, não geme, não grita uia. Está morto o pecado. Mas, uma vez que eu trago de volta os preceitos da lei, eu trago de volta os dízimos, os batismos, o pagar o preço, a vida sacrificial, diz então que o preceito vem. E o pecado volta, e o homem morre. Amados, eu não entendo porque esta palavra está aí há quase dois mil anos e ninguém nunca pregou isso nas escolas bíblicas dominical. É porque é necessário te fazer pecador para que você dependa do pastor. Porque aí o pastor vai te purificar num culto de consagração, no culto de libertação, mas libertar o crente de crer. É só tirar a lei. Uma vez que tirou a lei, o pecado já está morto. E o crente liberto? Mas o que eles fazem? Matam o crente colocando lei. Porque Paulo disse sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Mataram o homem espiritualmente. Na concepção judaica, e foram eles que escreveram os oráculos de Deus. Nenhum francês escreveu a Bíblia. Nenhum alemão. Nenhum gentil escreveu a Bíblia. Alô! Mente iluminada. Mente iluminada. Sabedoria de Cristo. Mente de Cristo ativada. Este livro foi escrito por judeus. Com costumes judaicos. Com exceção de Paulo, que pregou para os gentios. Todos eles eram judeus. Então, na concepção dos judeus, o que era pecado? Na concepção dos judeus. Porque foram eles que escreveram a Bíblia. O que era pecado na concepção dos judeus? 1ª de João, capítulo 1. Vem aí, Miguel. 1ª de João, capítulo 3, perdão. Versículo 4 e 6. Pula o outro versículo. 1ª de João. 1ª epístola de João. Capítulo 3. Está aí. Vê se está aí. Se não tem, você digita. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Todo aquele que pratica o pecado, também transgrede a lei. Por quê? O pecado é beber cachaça. O pecado é... Xingar a sogra não pode. Isso aí é... Aí é... Porque o pecado, na concepção bíblica, na concepção do judeu, pecado é o quê? E se não tem lei, não tem pecado. Paulo disse, está morto. Então, na concepção dos judeus, pecado é a transgressão da lei. Então, os gentios, diante de Deus, não são pecadores. Por quê? Os gentios não têm lei de Moisés. Os gentios foram chamados na graça. Então, os gentios, se viverem debaixo da lei, se tornam transgressores, porque estão debaixo da lei. E é isto que as igrejas fazem comigo, fizeram comigo e com você. Lembra o confronto de Paulo, lá em Antioquia? Paulo chegou lá e viu Pedro obrigando os gentios a viverem como judeus. Ora, mas os gentios não podem viver como judeus, porque a lei é para os judeus. Os gentios têm que viver debaixo da graça de Cristo. Então, a questão é uma questão muito séria, porque querem nos imputar pecado, quando Cristo não nos imputa mais pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Qual lei que há em nós? Não há lei. Nós não vivemos debaixo da lei. Nós vivemos debaixo da graça. Quem vivia debaixo da lei era João, Tiago, Pedro, Paulo, que também era judeu. Paulo também praticava a lei. Ele disse, eu sou hebreu dos hebreus. Segundo a lei, eu era fariseu. Paulo, depois de convertido, praticou a lei. Entrou em tempo, pagou voto. Disse que iria ficar até os dias de Pentecostes. Porque era da natureza judaica. Agora, nós não. Nós somos gentios. Nós não somos transgressores. Porque não há lei sobre a nossa vida. Ou não deveria de ter. Porque quando você entra num local que diz assim, igreja evangélica, na verdade deveria ser igreja judaica. Porque você entra lá, tem a falsa ceia. Porque não é ceia e também não é páscoa. Porque eles dão pão e suco. Falta elementos da verdadeira páscoa. Você chega lá, você tem que procurar Deus no monte. Quando na graça Deus está em nós. Então você vê que não é uma igreja cristã. É uma igreja judaizante. É uma igreja que tem lei de Moisés. Para você ser bem aceito naquela comunidade, pelo menos perante o pastor, você tem que ter um envelope com o teu nome de dizimista fiel. Ah, e uns colocam até no carro com orgulho santo. Mas quem está debaixo da lei, pregou Paulo, a igreja dos gálatas, está debaixo de maldição. E as pessoas com orgulho santo, dizendo assim, eu sou dizimista fiel, foi papai que me deu. Foi o seu trabalho. Claro, Deus. Mas não foi porque você deu o dízimo, que pelo dízimo você perderia tudo. Porque você está praticando uma obra da lei. E se você não guarda o restante, você se torna transgressor dela. Então, quem escreveu a Bíblia foram os judeus. Com costumes, segundo a sua nação. Paulo era judeu, mas pregou para os gentios. Romanos capítulo 11, versículo 13, ele mostra isso. Olha lá. Dirijo-me a Paulo, a igreja de Roma. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Então, Paulo pregava aos gentios. Mesmo sendo judeu, a sua pregação era para os gentios. A sua pregação não tinha lei de Moisés. A sua pregação estava carregada da revelação da graça de Deus para a minha vida e para a sua. E ele dizia, dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo de quem? Dos gentios. Então, os gentios têm um apóstolo. Apostolon do grego quer dizer enviado. Paulo foi enviado aos gentios. Ele disse, eu glorifico o meu ministério. Então, entender que para os gentios não tem lei, tem que estar debaixo do apostolado de Paulo. Apostolado quer dizer um ensino apostólico. E estar aprendendo o que Paulo falou acerca desses assuntos. É por isso que ele disse em Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha aí, olha aí, olha aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Já estudamos sobre isso. Falou. O pecado não entrou por Eva. O pecado entrou por quem? Por Adão. Não, porque Eva pecou e depois deu para o seu marido. Isso é uma outra história. Quem pecou, na verdade, o pecador, na verdade, era Adão, meu amado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou por todos os homens. Porque todos pecaram. Treze. Treze. Porque, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Porque. Até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há. Tem lei aqui? O pecado não é levado em conta. O quê? Não tem pecado aqui? Não. Ué, mas com base em quê? No que está escrito. Por quê? Na concepção judaica, pecado é a transgressão da... Se não tem lei, não tem pecado. Ué. Como assim? Espera aí. Que tiro é esse? É esse tiro. Porque até o regime da lei, o pecado estava no mundo. Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei. Se tem lei, o pecado estava no mundo. Mas, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, enquanto havia lei, tinham pecado. Os homens eram considerados transgressores. Então, os pastores agem como se nós ainda estivéssemos debaixo da lei. Quando você vai a uma reunião e os pastores dizem, pecadores, sabe o que ele está dizendo? Vocês estão debaixo da lei. Porque o pecado só estava no mundo quando havia lei. E Cristo fez o quê? O que é que Cristo fez? Tirou a lei. Tirou ou não tirou? Tirou ou não tirou ou não, tirou ou não. Então, até o regime da lei, o pecado estava. Então, todo mundo que estava lá na lei, era considerado pecador todo. Olha como era a vida antes da cruz. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está escolhida. Isaías, antes da cruz. O pecado está no mundo Entendeu? Eis que a mão do Senhor não está encolhida Para que não possa salvar Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir Dois Mas as vossas iniquidades Fazem separação entre vós e o vosso Deus Alô? O pecado está no mundo E o que que acontecia? O homem estava separado de Deus Por quê? Porque havia pecado no mundo Era a lei E da cruz para cá Cristo removeu o pecado Paulo disse Nem morte, nem vida, nem anjos Nem nenhuma criatura Nada mais pode separar vocês do amor de Deus Ah, aí as pessoas dizem assim É, mas olha o que que está escrito em Isaías Alô, Isaías ainda é lei? É o período da lei Paulo disse, enquanto havia lei O pecado estava no mundo E era essa situação Quem vivia debaixo da lei Meu amado, sabe o que que Paulo ensinou a Roma? Não havia um justo Nenhum sequer Não havia um que entendia Não havia um que buscava Por quê? Porque o pecado cobria todo mundo Independente de ser santo ou não Todos os que estavam debaixo da lei Eram considerados transgressores Porque quando o homem cumpria um ponto Não cumpria o outro Era culpado de todos os pontos Romanos capítulo 5 versículo 14 Ele explica isso, olha lá Entretanto Reinou a morte desde Adão até Moisés Alô, alô, alô A morte reinou até quando? Até Moisés Da cruz para cá Quem reina é Cristo É a vida É a justiça É a graça Então diz que até Moisés Lucas 16,16 Diz que a lei e os profetas Duraram até João Até a cruz Entretanto Reinou a morte Desde Adão até Moisés Agora preste atenção Mesmo sobre aqueles Que não percaram a semelhança Da transgressão de Adão O qual prefigurava aquele que há de vir Mesmo sobre Isaías Isaías era santo Era profeta Mas era considerado também Como transgressor Por quê? Porque a transgressão de Adão Cobria todas as pessoas Que viviam debaixo da lei Foi por isso que Paulo diz Não há um justo Não há um sequer Paulo diz É como está escrito Não há um justo Não há um sequer Amado, ouça Debaixo da lei de Moisés O mais santo é imundo Debaixo da graça de Cristo O mais imundo é santo no espírito Você pode olhar o cara assim E falar assim Ih, esse cara não jejua Esse cara não faz nada No espírito Cristo o santificou na cruz Ele vive debaixo da lei Ele é dizimista Ele busca Deus Ele ora Ele faz jejum Ele vai ao monte É transgressor Diante de Deus Porque ele não guarda Todos os mandamentos Ele não tem a circuncisão Não compreende A lei do liberato E outros Ele não vai à festa de Pentecostes Ele não pratica a festa da premissa E tantos outros Que fazem parte De 613 mandamentos Então Paulo disse Que a morte reinava Mesmo sobre aqueles Que não pecaram A semelhança da transgressão De Adão Adão pecou Eu não pequei Dizia o profeta Jeremias Mas você Está debaixo da lei É transgressor Jeremias Porque para nós Os judeus Transgressor Não é quem bebe Quem fuma Quem roube Eu vou falar daqui a pouco Transgressor É quem transgride a lei E o que é que Cristo fez Com a igreja O que é que Cristo fez Com aqueles que iriam viver Da cruz para cá E também com eles Romanos 10,4 Porque o fim da lei É Cristo Para quem Para quem duvida Para quem questiona O fim da lei É Cristo Para a justiça De todo aquele que crê Quem crê Que Cristo Foi o fim da lei Diga amém Amém Ah Não há transgressão Para você Alô amado Não é a continuação A continuação da lei É o fim E eu tenho dito Eu venho a 200 quilômetros Tem um semáforo Dizendo Velocidade permitida 110 Eu venho a 200 Se eu passar Eu vou transgredir A lei do trânsito Eu Vou diminuindo Diminuindo 90 95 Passo 10 metros Semana que vem Eu passo ali de novo E o prefeito Mandou tirar Aquele sinaleiro Se eu passar Se eu passar Sou multado Não Acabou a lei Eu não sou Obrigado mais A praticar a lei De Moisés Por quê? Porque Cristo Para nós Para a justiça De todo aquele que crê Cristo foi O fim Da lei O fim Do batismo O fim Do dízimo O fim Da obrigatoriedade Cristo Nos chamou Para a Liberdade E ele fez isto Para que hoje Eu pudesse entender Que o que separava Os judeus dele Hoje não me separa mais Eu citei aqui Romanos 8, 38 Olha aí Olha aí Olha aí Porque eu estou bem certo De que nem a morte A morte reinava até Adão Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem do porvir Nem os poderes 39 Nem a altura Nem a profundidade Nem A igreja diz assim Segura aí um pouco aí Volta lá Senão eles ficam muito sabidos Volta aí A igreja diz assim Cristo Perdoou os meus pecados Cristo Lavou os meus pecados Na cruz Semana que vem A igreja diz assim O irmão aqui Está em pecado Ui mas se perdoou Como é que eu estou em pecado Não é porque o pecado Voltou de novo Ora aí Para ele sair Cristo Tem que morrer de novo Então O sangue de Cristo Era um sangue de barata Que apagou um pecado Naquela cruz Depois o pecado Mais forte Voltou de novo E Cristo agora Lava e volta E lave E volta E lave Trilê Zacarias capítulo 3 Versículo 9 Porque eis aqui A pedra que pus Diante de Josué Sob esta pedra única Estão sete olhos Eis que eu Lavrarei a sua escultura Diz o Senhor dos exércitos E deixarei A iniquidade desta terra Oi Em quantos dias Foi quando a mão Veio para cá A outra Veio para cá E ele disse Está Consumado E o pecado Da terra Foi tirado Aí o pastor Diz assim Sexta-feira Culto de libertação Para tirar o pecado Desenfie Para tirar o pecado De quem? Chegou atrasado Ele tirou isso Num só dia Lá no madeiro Amado Tirou o pecado Da terra Ou deixou Tirou Não tem pecado Na terra Romanos 4 25 O qual Foi entregue Por causa Das nossas transgressões E ressuscitou Por causa Da nossa Justificação Ele foi entregue Por causa Das transgressões E quem é Que transgredia? Quem vivia Debaixo da lei E quando Ressuscitou Os gentios Foram justificados Os gentios Não viviam Debaixo da lei Mas tinham Que ser justificados Para não haver Culpa em nós Morreu Por causa Das transgressões Não era nossa Nós nunca Tivemos lei Quem tinha lei Era os judeus Morreu por causa Da lei E quando Ressuscitou Ressuscitou Pela nossa Justificação Estamos Justificados Primeira de Pedro Capítulo 2 Versículo de número 24 Olha lá Carregando Ele mesmo Em seu corpo Sobre o madeiro Os nossos Carregou Ou não Carregou A igreja diz Que deixou Você está entendendo? Meu amado Se a Bíblia Diz uma coisa Como que a igreja Vai dizer outra? Como eu posso Chamar você De pecador Se ele Carregou Os pecados Meu amado Carregou Se ele Carregou Os seus Pecados No madeiro Que pecado Pastor Diz que você Tem Fih Nenhum Ele carregou Carregando Ele mesmo Em seu corpo Sobre o madeiro Os nossos Pecados Para que nós Mortos Para os Pecados Vivamos Para a justiça Por suas Chagas Forças Sarados E um deles Falso Profeta Venta e Preguiçoso E diz É Você prega Essas coisas Sabe o que o povo Vai fazer Vai cair Na cachaça Mas isso não é pecado Isto é obra da carne Já vou entrar nesse assunto Isto já é uma outra coisa Este era o pecado De Adão Que me separava De Deus Este era o pecado Da transgressão Isto era o pecado Em que eu Não poderia Me achegar a Deus Este pecado Foi banido Deus quando olha Para mim Para você Vê o sacrifício Perfeito de Cristo E que eles anulam Porque este pecado Aqui Me separava de Deus Você viu lá em Isaías Cristo foi Me reconciliou Com ele Cristo foi Anulou a lei Na minha vida Eu já não sou Mais um transgressor Porque pecado É transgredir a lei Se não a lei Para mim Ele pôs fim A lei Significa que nada Me separa mais Do seu amor É mas e se você Dançar o Michael Jackson Vou colher disso Se é uma da carne Vou colher disso Quando eu for lá Que eu voltar Dá um estalo aqui A igreja não aceita Que na igreja de Cristo Não há pecado espiritual Não há condenação É por isso Que a graça de Deus Atesta Que uma vez Salvo Salvo Eternamente Não é quem Pensa que é É quem ele salvou Que uma coisa É pensar Que você é salvo E vai ali Rouba Engana E mata É igual o irmão Me disse É Eu sou salvo Para sempre Já é então Aí filé Aí dá um papo Em você Tá ligada Esse não é salvo Ou pelo menos Não foi salvo ainda Porque o salvo Não tem prazer Da promiscuidade O seu prazer É o que nós Estamos fazendo Aqui Ouvindo Crescendo na graça E no conhecimento Perdendo o medo E tirando as algemas Porque as pessoas Estão dentro Da chamada igreja Com medo De ir para o inferno Por ser pecadoras Cristo quer dizer Para você Não temas Porque você não pode Ir para o lugar Para onde ele nunca Te mandaria Os homens mandam Carregando ele mesmo Em seu corpo Sobre o madeiro Os nossos pecados Os pecados Foram tirados Hebreus capítulo 9 Versículo 26 ao 28 Aqui é uma palavra De sabedoria E quem ouvir E ler entenda Ora Nesse caso Nesse caso Seria necessário Que eles Jesus Tivesse sofrido Muitas vezes Desde a fundação Do mundo Agora Porém Ao se cumprir Os tempos Olha Lá em Hebreus Paulo já dizia Que os tempos Já estavam Chegando ao seu Cumprimento Olha bem Quando a gente Toca nesse assunto Do ano 70 No ano aqui Da escrita de Hebreus Paulo diz Ao se cumprir Dos tempos Depois ele diz Se manifestou Uma vez Por todas Para Aniquilar Pelo sacrifício De si mesmo O pecado A pergunta Que eu faço é Aniquilou o pecado Ou não aniquilou Diga Está aniquilado Posso eu te chamar De pecador Eu estaria Contra Cristo Eu estaria Dizendo Cristo É um mentiroso Vocês entraram Aqui esta noite Cheio de pecado Ele já se manifestou Uma vez Por todas E isso Há quase Dois mil anos Para Maniquilar Pelo sacrifício Dele O pecado E eu Aqui Dizendo Que esta palavra É uma mentira E que vai ser Eu batizando Vocês nas águas Que vou Transformar vocês De pecador A um novo homem Mas fizeram isto Comigo Meu irmão Fizeram isto Com a minha esposa A gosto Um frio danado Em Teresópolis Mas mergulharam A velha Num frio Terrible E falaram Você Jaqueline É uma nova criatura Ela quando subiu Subiu assim O missionário Disse Foi batizada No Espírito Santo Eu disse Não foi não A velha Até é com frio Que transformar ela Numa nova criatura Meu amado Naquela cruz Ele estava aniquilando Os pecados Quem está em Cristo Já é uma nova criatura Não é as águas É o sacrifício dele Naquela cruz Somos nova criatura Somos ou não somos? Somos Ao se cumprir os tempos Diz que ele se manifestou Uma vez por todas Os pastores dizem Que precisa ainda Lavar o crente na água Não Foi uma vez por todas Para aniquilar Pelo sacrifício De si mesmo Ao pecar Agora vem dois versículos Que precisa sabedoria Quem lê entenda 27 E assim Como está ordenado Morrer uma vez Só vindo Depois disso O juízo E o juízo Veio no ano Por favor Corre não Meu amado Corre não E assim Como os homens Como os homens Estão ordenado Morrer uma só vez Vindo depois Diz o juízo Paulo se referia a Paulo se referia a parousia De Jesus Falhou Entra lá Entra lá Você não vai ver Que com a atitude deles Eles estão dizendo Que Jesus é um grande Fracassado Hoje Quem está em pecado Aqui Vem aqui na frente Vem a igreja Toda Aí alguém no meio Diz assim Está faltando mais um Vai o pastor Também Todo mundo em pecado Então Cristo falhou Uma vez Para sempre Lá no Gólgota Diz que veio Tirar os pecados De muitos Alô Não é de todos É só dos eleitos O vaso de perdição E da ira Vai ficar fedorento Diz que veio Uma vez Para sempre Para tirar os pecados De muitos Aparecerá Segunda vez E apareceu Na parousia Sem pecado Por que Que ele apareceu Sem pecado Porque ele já tinha Aniquilado na cruz Quando ele voltou Já não tinha mais Pecado nenhum E o senhor Descobre isso Como? Lendo Mas só tem na minha bíblia Então Hebreus capítulo 10 No versículo 16 Paulo continua Explicando isso Não meu irmão Olha só Olha só 15 minutos Para terminar Hoje é pizza Meu irmão Presbítero Paulo Neves Aí é hoje Dia de pagamento Meu irmão Meu irmão Meu irmão Olha só Olha só Olha só isso aqui Olha só Só de escola dominical Eu estudei 15 anos Só que eu só vim descobrir isso Depois que os meus olhos foram iluminados Tá? Ninguém nunca me mostrou isso aqui não Esta é a aliança Que farei com eles Depois daqueles dias Diz o Diz o Gê Diz quem? Vamos ver se o senhor Pelo menos Entre nós Tem voz ativa Que as igrejas Não aceitam O que diz o senhor A igreja aceita O que diz os profetas Balabachúria Você pode mostrar Isso aqui na bíblia Mas se não foi Um profeta Balabachúria Que falou Sabe quem é o profeta Balabachúria? É aquele profeta Assim ó Eis que digo aí E servo Balabachúria Creme Se for assim Eles aceitam Mas se lê assim Dizendo que é o senhor Eles não aceitam Mas aqui a gente aceita Esta é a aliança Que farei com eles Depois daqueles dias Diz o senhor Porei no seu coração As minhas leis E as escreverei E na sua mente Eu escreverei Então hoje No pacto da graça Não é mais a lei de Moisés É a lei de Deus Ela está aonde? No exterior Ou no interior? No interior Então como se serve a Deus? Aqui dentro Então não adianta Eu mandar abrir a Bíblia Se não abrir a mente É por isso que entre nós Nós falamos Mente iluminada Olhos iluminados Mente de Cristo ativada Às vezes a gente está pregando aqui E eu digo A mente de Cristo ativada Por quê? Porque a mente de Cristo ativada Você vai entender O que ele colocou aí dentro Não é o que eu falo aqui fora É o que já está escrito Imprimido aí Na tua mente E no teu coração Esta é a aliança Que ele fez agora A outra Era escrita na pedra Esta É na mente E no coração Dezessete E acrescenta O Senhor acrescenta Também Também De nenhum modo Me lembrarei Dos céus De quantos modos Ele pode lembrar Do seu pecado De nenhum Não Vou arrumar um modo Peraí 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 É que é isso aqui Meu amado Isso aqui é gangorra Meu amado Estão fazendo aqui Meu amado Meu amado Não existe De nenhum modo Que ele pode falar assim Você pecou semana que vem Ou Semana passada Ou Ou como O pastor Lá da minha antiga Onde eu ia O pastor se levantava Na divina revelação E dizia Deus me mostra Aqui um vaso Que pecou No verão passado Eu sei O que vocês fizeram No verão passado Ah Mentiroso Feioso Muito feio você Meu amado Se ele está acrescentando Que de nenhum modo Me lembrarei Dos seus pecados E das suas iniquidades Até o dia da mãe Dia das mães Para sempre Para sempre Lembra ou não lembra Não lembra Tem o 18 Não tem Eu acho que não tem 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 o 18 O que está aí Deixa eu ver Não tem Não tem Ora Ora Onde há remissão Destes Do pecado Já não há oferta Pelo pecado Se ele tirou O pecado Como é que eu Vou me batizar Para tirar o pecado Ora Se ele já Tirou o pecado O remissão Remi Tirar Se ele tirou O pecado Como que eu vou Fazer uma oferta Pagar um preço Pelo pecado Que eu cometi Se ele já tirou Tirou ou não tirou Tirou Ele disse Aonde há remissão Já não resta oferta Por ele Amados Talvez alguém Pela internet Me diz assim Porque eles vão lá Na lei Para me pegar Mas a Bíblia Não diz Que se nós Dissermos Que não temos Pecado Somos mentirosos É porque Eu preciso Mostrar isso Para você Porque eles vão Usar isso Quando você Falar que você Não é um pecador Eles vão dizer Ué Mas a Bíblia Diz Que quem Falar que não Tem pecado É mentiroso Vamos ler Vamos ler Vamos ler Vamos ler Quem disse isso Primeira de João Capítulo 3 Versículo 8 Aquele que pratica O pecado É isso mesmo É oito Deixa eu ver Miguel Não Mas não está Não está Não é oito não Vê se é o Versículo 2 Vai lá no 2 Vai 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 2 3 Tem Coloca o Versículo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Não Não é 1 Não é 1 Coloca o Versículo 3 4 4 Miguel O que que eu Vê Eu acho que é o Segundo Vê se é Segunda de João Oi Coloca aí Coloca aí Vê se o meu filho escreveu errado Aí eu fui eu mesmo Primeira de João Capítulo 1 Aí Se dissermos que não temos cometido pecado Fazemos-lo mentiroso E a sua palavra não está em nós E E o senhor disse que nós não temos pecado E a bíblia está dizendo então que o senhor é mentiroso Alô Pode parar Quem está falando isso? João E pecado para João é o que? É Então vamos ler como João entende o que é pecado Se dissermos que não temos transgredido a lei Fazemos-nos nós mesmos mentiroso E a sua palavra não está em nós Porque para João Pecado é a transgressão da Então vamos ler Então vamos ler pecado como ele entende É isso mesmo? É isso mesmo que João pensa? É isso mesmo? É isso mesmo? Está claro? Então vamos ler João entende pecado como transgressão da lei Correto? Vamos lá Se dissermos que não temos transgredido a lei E pecado para ele é transgredir a lei Fazemos-nos mentiroso E a sua palavra não está em nós Onze 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 Filhinhos meus Estas coisas vos escrevos Para que não venha transgredir a lei Porque pecado para ele é transgredir a lei Se todavia alguém transgredir a lei Temos um advogado junto ao pai Jesus Cristo O justo Amado Mas Jesus Cristo Não é o meu advogado Jesus Cristo Me justificou da lei Pondo fim nela Ele não me vê como transgressor Ele me vê justificado Lavado Regenerado Salvo Uma nova criatura Ungido e revestido pelo Espírito de Cristo Agora João Que andou com Jesus de Nazaré Debaixo da lei Se via transgressor da lei Então eles querem pegar esses versículos Sem o entendimento da graça Para dizer Olha quem diz que não tem pecado Pelo contrário Se eu falar que vocês tem pecado O mentiroso sou eu Porque ele já aniquilou o pecado de vocês E aí vem a pergunta que falta dez minutos Então Quando sair daqui Chá comigo Se nós não temos pecado Quando sair daqui Eu já vou meter o pé na jaca Já vou tomar um velho barreiro Com o da roça E cinquenta e um Tudo junto Não temos pecado A mente carnal As crianças pensam assim Só que isto Não é pecado Isto é obra da carne Galatas capítulo 5 versículo 19 Vamos ler Vamos ler Ora As obras do demônio Do capeta Do Exu Miranda Qual é o outro Exu feio aí Exu Exu Geraldo Esse não pode Ora As obras da carne São conhecidas As obras de quem? Então uma coisa Era o pecado Que te separava de Deus E que Cristo aniquilou Não está mais na sua vida Outra coisa É errar o alvo Também conhecido Como pecado Obra da carne Esta aqui O que você semear Você colherá Se prepara Porque o terreno é fértil Porque com Deus não se brinca Ele libertou você Da lei Da escravidão Do jugo A inimizade Que te separava dele Cristo te reconciliou Com ele Você está Inseparável Ele transportou O teu espírito Do império Das trevas E te trouxe Para o concílio dele Na carne Tu tens que vigiar Ele já avisava Aos judeus A carne É fraca O espírito Está Pronto E Paulo disse Ora As obras da carne São conhecidas Prostituição 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 Quer dizer que Prostituição Não é demônio Tá Porque os pastores Dizem assim Aquela mulher Prostituta É pomba girar É Jezabel Eles ainda falam isso ainda? Sério? Eles não cresceram ainda não? Não é Jezabel É a carne É a natureza humana Que não se converte Pode ter 50 anos de crente Se não vigiar a carne Ó Pum Derruba As obras da carne Pelo menos aqui São conhecidas Lá eles chamam de Jezabel E são Prostituição Impureza Lassívia 20 Idolatria Feitiçaria Feitiçaria É o demônio É o Exu Ou aquilo tudo é carne? Tá escrito que é carne Poxa Mas eu passei Vi uma mulher cigana Vi o outro vestido de Holodum Sete e Frecha Aquilo não era Holodum Sete e Frecha Pode dar o nome que for Aonde eu estou Alicerçado Diz que é obra da carne É mas eu vi Não importa o que você viu Importa o que eu estou lendo Não mas É porque ela rodava de um lado Ela rodava pro outro Ela gritava Saravá O outro dizia Hum Podia gritar Hum Hum Dois Um Três Um Eu estou lendo que tudo isso é uma obra da Carne Idolatria Feitiçaria Inimizade Porfia Ciúmes Iras Discórdias Dissensões Facções Você sabe o que é uma facção? Você sabe o que é uma facção? Não, sabe não A primeira coisa que você pensa Sabe o que é? Comando vermelho E E outra facção aí Que eu não sei Facção Aqui sabe o que é? Aquela igreja de Paulo Aquela de Cefas Aquele irmão não pode visitar aquele Aquele pra ir lá tem que pedir carta de recomendação Aquele não pode ir lá porque aquele é mais santo Aquele não usa bermuda Isso aqui é uma facção Porque Paulo está pregando pra crente Isto não tem nada de Deus Isto aqui é obra da Carne Depois ele diz então no versículo 21 Inveja E a palavra E a palavra E a palavra E a palavra Não tem um pecado não? Não tem não Vou sair daqui Eu vou tomar um velho barreiro com uísque Sabe qual é o nome disso? Carne Sabe o que vai acontecer? Você vai colher Mas abrir mão de você Deus não abre Porque neste pacto Nada te separa dele Você imagina se um cara beber um copo de cachaça Ele vai para o inferno É isso que eles dizem Não dizem? Não dizem? Mas eles bebem uísque A maioria deles são mações Outros são adúlteros E quem vai para o inferno É quem comete uma pequena obra da carne Não vai Porque não há pecado em você Cristo te lavou Te regenerou Te salvou Diz que da palma da mão dele Ninguém te arrebata Agora se você sabe Que por causa disso tudo Você vai meter o pé na manteiga Vai escorregar Inveja Bebedice Grotonaria E agora vem o ensinamento E coisas semelhantes a esta A respeito dos quais eu vos declaro Como já outrora eu vos preveni Que não herdarão o reino de Deus O que tais coisas praticam Não herdar o reino Não é ser salvo para a vida eterna É não viver como eleito nesta terra Por quê? Porque a carne é inimizade contra Deus Então nós não podemos viver segundo a obra da carne Porque não temos mais pecado Nós temos que lutar contra a nossa natureza Terrena Gálatas capítulo 6 Versículo 7 Paulo ensina isso Não vos enganeis De Deus não se zomba Ou com Deus não se brinca Pois aquilo que o homem semear Isso também ele Seifará Ora Eu sei que não há pecado em mim Em que ele me regenerou Vou eu aqui meter o pé na jaca Vou roubar Vou enganar meu irmão Vou fraudar Vou fazer isso Isto é uma obra da carne O que eu plantar Eu vou colher E as vezes você vê irmãos semeando na carne Colhendo na carne E você não sabe por quê É um salvo Deus não abre mão dele Mas ele vive debaixo de Disciplina E nós não podemos viver em disciplina Porque sabe Porque nós descobrimos esta noite Que ele tirou o pecado de nós Porque as pessoas Que não tem essa consciência A primeira coisa que ela faz É isto Quando ela entra em graça Ela descobre a liberdade Que há em Cristo E Paulo avisou Não dê lugar à carne Não faça da vossa liberdade Lugar para libertinagem Porque Deus vai disciplinar Você vai colher na carne E as vezes Por várias vezes Eu já fiquei aqui E vi um irmão Chegar aqui com o olho Meio roxo E ele para mim Graça e paz Ministro Geraldo Eu olhar para o olho dele E falar Semeou na carne Fez um piscinho Para uma mulher casada O cara Pum No teu olho Amados Somos santos no espírito Mas a nossa carne Tem um potencial De te derrubar Os teus olhos São venenosos Tem uma tendência A cobiça A tua natureza carnal Não foi transformada Por Cristo O que foi transformado Por Cristo Foi o teu homem interior O teu espírito Este Se uniu ao Senhor E está selado Para sempre Nada te separa dele Nosso maior inimigo Somos nós mesmos É uma luta constante E diária Contra a nossa natureza carnal Mateus 26, 41 Ele explicou isso Olha lá Vigiai e orai Para que não entreis Em tentação O espírito Na verdade Está pronto Mas a tua carne Que é fraca Entender Que o pecado Que separava de Deus Foi aniquilado É dar graças a Deus Por essa obra E entender Que a minha natureza carnal É o alvo Também chamado De pecado É uma responsabilidade Da minha parte Porque eu posso Não me separar Mais de Deus Mas eu não quero Viver em disciplina Diante de Deus Se porque eu sei Se porque eu sei Que não há pecado No meu espírito Eu vivo De qualquer maneira Eu andarei Debaixo De disciplina E eu não quero Viver disciplinado Porque eu sou um herdeiro De Deus E um herdeiro No plano de saúde Sem um perfume Importado Sem várias outras coisas Enquanto eles Enriquecem Porque colocam pecado Ameaça Julgo pesado Fardo E não ensinam Essas verdades Para que o povo Tenha consciência Da obra perfeita Que Cristo fez Na nossa vida Então olha O que ele diz A respeito Da igreja dele A igreja Alô? Alô? A igreja de Cristo A igreja de Cristo Não é a igreja Não é a igreja do homem Que as pessoas Confundem Igreja de Cristo Com a igreja do homem Igreja do homem Tem pastor A presidente Tem presidente Da convenção Cada uma Tem uma doutrina Diferente Cada uma Tem uma regra Diferente Igreja de Cristo Só ele É o cabeça E a sua palavra É única Não muda Na igreja do homem Tem uma doutrina Nesta Você sai daqui Vai para aquela A doutrina Já mudou Aí você vai para outra Tem uma outra doutrina Que na verdade É costume Que doutrina Só existe A de Paulo Revelada No terceiro céus Cada lugar Tem uma doutrina E cada igreja É um pastor Presidente E um fundador Mas a igreja De Cristo Ela é uma só Só tem um pastor Que é Cristo E só tem um cabeça Que é ele E só tem uma palavra Olha o que ele diz Da sua igreja Que não é parede Que não é placa Que não é templo A igreja São vidas Compradas Por ele São propriedade Exclusiva De Deus Você aqui Não é propriedade De Geraldo Você aqui Não faz parte De Geraldo Você É de Cristo E olha o que Cristo Diz A teu respeito Efésios capítulo 5 Maridos Paulo faz uma analogia Amai vossa mulher Como também Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou Por ela Diz que Cristo Se entregou Se entregou Por você Mandaria Você Pra onde Se ele Se entregou Por você E Paulo Faz uma analogia Diz marido Vocês devem Amar a mulher De vocês Igual Cristo Amou a igreja Não vamos conseguir nunca Lá em casa A velha Queima o arroz Eu já Ela está aí Meu amado Maridos Vocês amam A mulher de vocês Como Cristo Amou a igreja Sem esperar Nada em troca 26 26 Para Que a santificasse Olha o que Cristo fez com a igreja Para que a santificasse Tendo-a purificado Por meio de lavagem De água Do rio Jordão Da água Do batistério Tendo santificado A igreja Se segura Vai passar a hora Meu irmão Que não volte mais aqui Mas tu vai ouvir A igreja Está santificada Ou está imunda Está ou não está E santificada É o templo Lá em Jesus Estou dando coisa Meu amado Falou em língua Meu amado A igreja Foi santificada Ou não foi Quem é a igreja De Cristo Aqui Diga Ah Pai Como que eu vou dizer Que você é pecador Se ele diz Que você já foi Santificado por ele Depois ele diz Tendo-a purificada A igreja Está purificada Ou não está Meu amado Diga está Então mentiroso Seria Se eu falasse Que você fosse imundo E que as águas Do batistério Iria te purificar Diz Que ele Santificou E purificou Por meio Da lavagem De água Pura Pela Palavra Aí tem uma vírgula Ali Eu não posso parar Não é isso 27 Para Apresentar A si mesmo Igreja Desgraçada Pó da terra Igreja Pecadora Pecador Escuta A voz do Senhor E tenha preferida deles Alvo mais que a neve Mais alvo que a neve Serei Serei Não Já sou Para Apresentar A si mesmo Igreja Gloriosa Sem mácula Nem ruga Nem coisa Semelhante Porém A igreja Que somos nós É santa E sem Defeito Quem recebe? Amém Aí vem o professor Da escola dominical Mas faz uma Lambança Domingo Culto De libertação Porque eu Passei Eu passei Não Eles são ousados A missionária Contou para eles É o que eles dizem Deus me revelou A missionária Passou na feira Viu aquele irmão Numa obra da carne Com um copo De cinquenta e um Domingo De manhã Todos os Exu Em cima dele Sabe Porque tem um irmão Aqui Que Deus me revela Está com Exu Miranda Mas hoje Pelo poder Do Espírito Santo E fica em cima Do cara Sai 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 E não sai Nada Porque ele já está Na ressaca Já tomou um coronel Já acabou com tudo Meu amado Você é A igreja De Cristo Espiritualmente Você está Perfeito A obra dele Na cruz Não pode ser E não será Invalidada Quando nós Nos reunimos Aqui Não é uma reunião De perdidos Pecadores Nós nascemos Depois da cruz A graça de Deus Já nos apresentou Assim Como igreja Gloriosa Sem mácula Nem ruga Nem coisa Semelhante Mas a igreja De Cristo Ela é santa E sem Defeito Então eu não preciso Do pastor Não É Não Então eu não preciso Dar dízimo Não É Não Já sei Eu não preciso Ir buscar ele No monte Não Também não Ué E eu preciso Fazer o Quá Ame o teu próximo Como a ti mesmo Que quem faz isso Cumpriu toda a lei Se você Amar o teu próximo Você dá de Dez a zero Nos teólogos Nos professores Da escola Dominical Põe os pastores No chinelo Porque eles Não amam Eles amam Enquanto você anda Com eles Está lá dentro Com eles Sustentando eles Aprendeu essas verdades Foi embora É herege É rebelde E eles ainda Botam mais sete Demônios Nas pessoas E sabe o que Está acontecendo No Brasil O povo Está abrindo Os olhos Teu dinheiro Eles não Botam mais A mão Te chamar De ladrão Na reunião Também Eles não Chamam Mas não E você Passa lutando Com a carne O dia todo Quando você Senta na cadeira O pastor Pecador Bomba Tira Olha o batom Dela Olha 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 A missionária Vai lá Está falando Com você Terra Mas dá uma vergonha Não dá É porque Essa palavra É para você Irmão Essa palavra É para você Comigo que não é Meu amado Chega Diz que a igreja Quem é a igreja De Cristo aqui Diga amém Amém Vocês estão Vocês são igreja gloriosa Sem mácula Vocês estão sem ruga Nem coisa semelhante E vocês são uma igreja santa E sem defeito Gostaria de explicar isso para vocês Mas nós não temos mais tempo Por causa do horário Vamos deixar a continuação Para uma outra oportunidade Amém Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor Por sermos igreja gloriosa